O que é o Galeão? O sétome é assim, ele é um arido no caso, a ficha termina aqui e termina no outro lado. O sétome é um arido no caso, o sétome é assim, ele é um arido no caso, e a ficha termina aqui e termina no outro lado. Aí o mal dele é que assim, ele não tem muito espaço não, aí assim a ficha começa no mar aqui e termina no mar. Pelo intenso, esse painel está muito grande. Porque está maneiro não será, isso tá bem. É isso também. Porque está. Obrigado.